A CIDADE NO BRASIL Que tal a gente startar com um joguinho pra aquecer? Bora que eu tô prontíssimo pra ganhar, já. Hum, o gatinho é competitivo. Vai se acostumando, Luísa. Então, calma, gente. Como guardião do Miraculous dos Jogos, eu vou explicar tudinho pra vocês. Eu tava conversando com os amigos sobre a ordem dos Miraculous. Quais seriam os mais poderosos e quais seriam os menos poderosos? E se um desafiasse o outro? Quem sairia vencedor? E daí surgiu a Batalha dos Kuamis! Eu vou explicar a dinâmica da Batalha dos Kuamis pra vocês. Cada um vai pegar três cartinhas. Cada uma dessas cartas vai simbolizar um Kuami diferente. E nelas vão ter três características. O animal que ela representa, o seu poder e o seu Miraculous. E cada uma dessas características vai ter uma pontuação. Tá. E como funciona a pontuação geral? A Tik, por exemplo, ela tem um poder da criação que é extremamente forte. Então, o poder da Tik é 10, que é a nota mais alta do jogo. Mas, em compensação, a Tik representa uma joaninha, que é um animal que no reino animal é tão pequitinho, porque é facilmente esmagado. Então, a joaninha só vale duas pontinhas. Saquei! Então, é o seguinte. A cada rodada, a pessoa que vai começar vai lançar uma carta que vai aparecer aí na telinha pra vocês. Ele vai escolher um atributo e logo todos os outros vão ter que jogar a carta que vai ser contra ela. Ganha quem tiver o maior valor. Então, vão ser três rodadas, né? Exatamente isso. Quem ganha mais rodadas é o nosso campeão. Kuamidunite, o escolhido foi você! Deixa eu ver. Jéssica, você que vai começar. Então, das minhas cartinhas, eu quero escolher a categoria Miraculous. E é todo mundo virando as cartinhas em três, dois, um... Tcharam! Eu escolhi a Trix com dez pontinhos de Miraculous. Eu escolhi a dele só com sete pontinhos de Miraculous. Eu escolhi Fluff com quatro pontinhos de Miraculous. Eu escolhi Mulo com dez pontinhos de Miraculous. Opa! Mas bate! Esse bate! Isso significa que Fabrício e Jéssica ganham um ponto e a Luiza ficam parada com os armos pontos. E vocês vão ter que dar as cartas de vocês pra gente. Pode pegar a Deise pra vocês, Jéssica. Cuida dela com caramba. Obrigada, muito obrigada. Agora é a Luiza. Sua Deise. A Luiza escolhe tipo. Beleza. Um, do, la, si e já. Eu escolhi Sass com dez pontos. Eu escolhi Waze com sete pontos. Eu escolhi Do Su com três pontinhos também. Tô muito mal. Eu escolhi Apollen com três pontinhos também. Nossa, Jéssica. Era a sua melhor carta? É difícil porque ele tá difícil tomar o Jéssica. Isso significa que eu ganho três cartas? É. Exatamente. Mas é só um ponto, tá? Deixa de ser, deixa de ser doosa, tá? Eles só ganharam cada um porque eles empataram. Calma lá. Toma aqui pra você o Do Su. Razei-se. Então, eu escolho Poder. Mostrando. Eu escolhi Fluffy com oito pontos de poder. Eu tinha a Tig com dez pontos, minha reflexão. Ah, não, não, não. Não, não. Minha reflexão. Não, calma aqui. Luiza e Jéssica, fala de vocês. Eu escolhi Pollen com seis pontos. Eu escolhi Tupu com sete pontos. Vitória! Um ponto! A gente teve empate quadro. Toma pra você, Pollen. Olha só, os quatro venceram. Ah, muito bom. Qual a chance disso acontecer, gente? Conhecendo o Pendle, a galera piraria jogando esse jogo. Ah, gente, dá super pra fazer as cartinhas em casa.